Bom dia crianças, vamos para a aula de número 13 E vamos preencher o nosso calendário Hoje é terça-feira, 26 de outubro de 2021 No livro Criança Alfabetizada, primeiro bimestre de Silícias Vamos fazer as atividades nas páginas 185 e 186 Livro Criança Alfabetizada, primeiro bimestre Página 185 Ciências 2. Minha identidade, nossas diferenças Observe a produção de um documento de identidade com a ajuda de um familiar Preencha as informações que estão faltando com os seus dados Veja, vocês já fizeram uma atividade parecida com essa Então não está muito difícil, tá bom? Seu nome, afiliação, naturalidade, endereço, CPF e a data de nascimento Página 186 Mão na massa Uma pessoa é diferente da outra Veja quantas características diversas as pessoas têm Quando as pessoas têm características diferentes Dizemos que há diversidade Depois de observar as imagens Conte para um colega o que você entendeu por diversidade Neste caso, você converse com seus familiares Retomando, vamos pensar mais um pouco sobre nós mesmos? Afinal, é a opção que melhor define você mesmo Eu respeito as diferenças entre as pessoas e valorizo a diversidade Se você se define com isso, você marca um x Eu respeito as diferenças e valorizo a diversidade Ou se você se define com essa, você marca um x Às vezes eu respeito as diferenças e às vezes respeito a diversidade Também, se você se define com essa, você marca um x Acho que não existem diferenças e não gosto da diversidade Se você se define com essa frase, você marca um x Como ninguém respondeu que iriam ter os 200 palitos No livro Criança Alfabetizada, 1º do Mestre de Matemática Vamos fazer a atividade na página 106 Livro Criança Alfabetizada, 1º do Mestre Página 106, Matemática Figuras planas Conhecendo as figuras geométricas planas Você já parou para pensar no formato que as coisas têm? Todos os objetos do mundo têm o mesmo formato e as mesmas características? Podemos dizer que a capa do seu livro tem o mesmo formato do quadro? Vamos identificar as figuras geométricas planas E os objetos do seu cotidiano de acordo com as suas características Mal na massa Observe as figuras geométricas planas a seguir Círculo Quadrado Retângulo Triângulo Lembre-se que o quadrado tem os quatro lados iguais no mesmo tamanho Agora que você já conhecia as formas geométricas planas Vamos procurar na sala objetos que têm o mesmo formato das figuras acima Você vai procurar na sala da sua casa ou na sua casa toda Beijos e até amanhã!